Mas tá fazendo um dia pra mim embora, se você bater na minha frente, você tá perdido, maluco. Aí ele cuspiu, mas a grata separando, eu tô no pote. Ele passou pra ir pro segundo. Desaforado. Não, ele não pote. Ele morreu, né? Não, não dá nada. Vai, sai na rua e vou. Qual que morreu? Eu não sei, não. É o vermelho, né? Ah, vai te dar o luz vermelho. Esse aí, foi esse. Pode votar, né? Esse aí, o Paulo, a câmera, ele deu 13 pontos. Ah, esse eu tava. É dois caras cheiros, ele tava com a mão lá. Eu perdi certo, sabe? Porque este é o senhor. Calma a cabeça. Pra fora, eu tava conversando com o outro. E eu peguei o pico de pato. Tem uma só, a goiada, a segunda, ele tirou. Eu fico gritando na garraja de rumo e choro. E os caras te respeitavam, né? Ah, não. Cheiravam, falavam, respeitavam, roque. É respeitado. Agora que você comecei mais, você fala. É? Porque ele ia começar, eu tava no ponto. Deixa eu dar uma conversa. É, vou explicar aí no começo. Vou falar de novo. De vocês, né? Que você é o assessor dele aí, Pedro. Sim. Vou falar, eu vou comentar no shopping. Você é um linkzinho aí, São Pedro. Não, vou embora. Vamos soltar aí. Um, dois, três, vai. E aí, rapaziada? Aqui com o Pedrinho, com o Pablo. Tamo junto, rapaziada. Salvo, mais uma vez. Temos, meus filhos. Vamos pra mais uma novidade aí. Esse vídeo aí, não sei se vai ser o segundo que eu vou estar postando aí, mas é só o todo direto de coisa aí no canal. Tamo gravando aí pra vocês aí uns três videozinhos. Se você gostou, já deixa o seu like aí, compartilha com os amigos. Entra lá no canal deles também, que eu vou deixar o link aí nos comentários. Eu vou deixar na descrição. E o Instagram deles também vou deixar ali pra vocês, pra vocês ir lá, seguir tudo. Vamos ajudar os caras aí, ajudar nós, ajudar eles, ajudar todo mundo aí, beleza? É isso aí. Vou estar colocando aqui nos comentários então pra eles aí, pelo que eles acham, se eles concordam ou não aí que teve do podcast aí deles. E vocês vão ver aí a reação deles aí, esses comentários aí. Vambora. Você entendeu? Teve um cara que colocou aqui, ó. A entrevista tava boa. O que mata era o convidado. Quem responde o mesmo? O cara não gostou muito. Então, é assim, né. Se mata convidado. É, agora segurou um pouco o cara. Convidado chorou. Convidado chorou. Eles não quiseram amar. Sim, sim, sim. Foi tipo, é... Trocadilho. Trocadilho, né? Não, é nada. Jamais. A gente só mata a fome agora. Fome é mata. É, ele tinha um cara de uma zoada de escrever o KKK. Falou o Balvinho. Entendeu? Não sei se tem nada a ver, não. Tem nada a mais. Mas a gente leva sempre na esportiva. Vem bastante comentário. O pessoal também, muito comentário. O pessoal faz também, tipo, uma zoeira. A gente já entende. O Pedro sabe também. Tem uns só o Baloso, é óbvio, né. Mas tem uns que a gente... Esse aqui é mais a zoeira. Esse aqui é mais a zoeira. O pessoal não zoou pra caramba. Tem muitos comentários. Eu sei. Vou achar mais um aqui, ó. Tô pegando tudo na hora aqui, rapaziada. Ó, um Kiki. Eu acho que esse aqui é bem consciente, ó. O cara colocou uma fala que o Pedrinho falou. Eu não assisto mais TV. Tem muita violência. O próprio Pedrinho falando isso. Tipo, ele quis dizer assim, tipo, a coisa tá tão louca. Tipo, a TV, ele dizia, né, só violência. Só violência. Nem o Pedrinho, assim, que, né, já teve aquela fase dele, consegue assistir mais hoje. Não, só tem abobrinha. Essa doença, é gente estropando, é sumindo criança, é sequestra de criança. É tudo, tudo é que não presta. Muito amor. A televisão, todo estilo de salvoqueiro, luta. Luta, é mesmo, o Emílio, todo sábado, que eu assisto. E desenho animado. É, desenho animado. Ah, a luta deve ser lá. Não, eu pego. É campeonato. Não, eu pego.